O Brasil era uma selva. Foi o Padre Anchieta que escreveu a primeira gramática da língua mais falada, mais usada, na costa do Brasil. Bilocação era muito comum, ele estar em dois lugares, ao mesmo tempo, era demonstrado por que os que conviviam com ele. Toda a vida mística de Anchieta também transbordava. A CIDADE NO BRASIL